Música Uma cooperativa do oeste do estado desenvolveu uma unidade de tratamento de madeira de eucalipto. Além de ser ecologicamente correto, a madeira tratada tem uma durabilidade maior e ainda representa uma alternativa econômica para os associados. Vejam só. Acomodadas nessas caçambas, mais uma carga de eucalipto está pronta para ser vendida. Todos os meses saem dessa empresa cerca de 200 metros cúbicos de madeira tratada, direto para o mercado interno. Hoje essa madeira tem várias finalidades, desde a principal delas é para uso em morãos, para cerca, mas também é bastante utilizada em construções civis, barracões, já utilizada em residências, também na parte de eletrificação, como posses, na parte de outdoors. A madeira é toda extraída de uma área de reflorestamento. Que dentro dessas estufas ganha um tratamento à base de cobre, cromo e arsênio. O tratamento que consiste é dado primeiro um vácuo inicial, né, para abrir mais ou menos os poros da madeira e tirar um ar que tiver existente nessa madeira. E daí é pressurizado a solução, que tem que ter no mínimo 6,5 quilogramas por metro cúbico ativo nessa madeira, né. E daí eu consiste no processo de pressurização. O resultado são madeiras mais resistentes, com a garantia de uma durabilidade que supera os 12 anos. Seu José apostou nessa durabilidade. Está investindo cerca de 65 mil reais para substituir as toras que sustentam o parreiral. E está confiante no resultado. Eu vinha trabalhando com o eucalipto sem tratar e a durabilidade dele é pouca, né. Em torno de 3 anos a 4 anos que ele aguenta, né. E com a madeira tratada a gente acredita que vai passar de 10 anos a mais aqui, né. Mas como toda essa madeira é tratada com produtos químicos, é importante lembrar que ela nunca deve ser utilizada na preparação de alimentos, como por exemplo em churrasqueiras ou mesmo fornos à lenha. Além da economia, a utilização do eucalipto contribui com o meio ambiente, já que evita a extração de espécies nativas. Ainda hoje a gente vê o pessoal utilizando muita madeira nativa, como uso nas construções, principalmente em cercas. E a tendência, e hoje já é proibido isso, né. Então a madeira tratada justamente vem como alternativa para preservar nossas matas nativas. Se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o endereço. RIC Rural, Caixa Postal 2097, UCEP 8701-970. Pela internet o endereço é ricarural.com.br.